Eles são animais fortes, robustos, possuem chifres intimidantes que podem medir 1,22 metros de ponta a ponta. Muitas pessoas os consideram mais perigosos que os leões, e por uma boa razão. Em média, mais pessoas são mortas por búfalos africanos todos os anos na África do que por grandes felinos. Os leões são predadores de ponta. Esses felinos costumam caçar ou anoitecer para pegar os animais de surpresa. As leoas fazem a maior parte da caça, escolhendo uma tática de ataque dependendo das condições. Por exemplo, alguns leões expulsam ou separam os búfalos, enquanto outros partem para o ataque. A cada cinco tentativas, só uma é bem sucedida. No vídeo a seguir, leoas castam búfalos. Essas leoas estão sedentas, precisando comer. Elas encontram rebanho de búfalos. Os búfalos usam seus grandes chifres e sua grande população para escapar de ataques de predadores. Mas muitas das vezes isso falhou. A leoa, que não é boba, chega cada vez mais perto dos búfalos. O búfalo fica distraído e vai comer perto da leoa. O animal não vê o felino que prepara o ataque. O búfalo percebe a presença. A leoa vai para cima dos búfalos. A leoa não conseguiu capturar o búfalo e fica com fome. Se gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações do sino. Veja mais vídeos aqui no canal. E aí Legenda por Sônia Ruberti